Bom dia, gente! Hoje é dia do Animistars. E eu tô com sono, tô dormindo ainda. Eu não terminei de me arrumar, mas agora a gente tá indo pro local do evento. Porque já tá na hora da gente ir, a gente é Steph. E aí a gente já vai e eu continuo filmando lá pra vocês, vai ser muito legal. Gente, agora eu estou aqui com a Kali, que eu não conheço essa menina. Oi, tudo bom? Tudo! A gente é trouxa, né? Muito! A gente chegou aqui cedo e eu tive que estar horrorosa. E já teve uma sessão de coleta 3D, onde eu fiquei. E agora a gente tá no almoço e depois a gente vai continuar nas oficinas e vai ter campeonato de LOL. Hora do almoço! Itadakimasu! A gente vai comer yakusoba, yay! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal